Olá, encerramos mais uma semana, uma semana que começou logo cedo na segunda-feira, quando fomos entregar os ônibus escolares em Paranacite, Cruzeiro do Sul e Uniflor. Fomos muito bem recebidos pelas lideranças, pelos prefeitos, pelos meus companheiros e companheiras de PT e foi muito emocionante ver o quão será útil esses ônibus para contribuir na educação das nossas cidades. Ao todo, nós conseguimos 27 ônibus para serem distribuídos em todo o estado do Paraná e continuarei, no restante do mês de maio e parte de junho, fazendo essas entregas. A outra boa nova também que temos para essa semana é que chegou já no Conselho Tutelar de Maringá, o carro que nós havíamos destinado na forma de emenda. Este carro, são dois conselhos tutelares de Maringá, um já tinha recebido o carro e esse outro devemos entregar, já está na cidade de Maringá, devemos entregar nos próximos dias também. E no que se refere à votação da Câmara, dos deputados e lá em Brasília, tivemos duas coisas que eu entendo como negativas. O primeiro, no que se refere à educação, foi a aprovação do homeschooling. A lei brasileira não permitia, agora foi aprovado para que as crianças possam estudar em casa, sendo educado pelos próprios pais, não precisam mais ir à escola. Eu entendo que isso é muito negativo, porque a escola é um local que ensina a criança a conviver com as diferenças, se socializa, faz amigos, aprende muita coisa, além de aprender a educação tradicional. E sem contar uma coisa mais triste ainda, é que é na escola que os professores e os profissionais da educação conseguem detectar quando há abuso sexual, algum ato de pedofilia, alguma coisa que normalmente ocorre dentro da casa das crianças, é na escola que é o espaço para se detectar esse tipo de mal. Com a medida que a criança não vai mais à escola, porque pode optar de ficar em casa, isso pode também ocultar esses atos de violência. E por fim, o Tribunal de Contas da União votou e por 7 a 1 liberou a venda e a privatização da Eletrobras. Uma notícia muito ruim. A Eletrobras é uma empresa 100% estatal, ela contribui na produção de 30% da energia elétrica no Brasil e a sua privatização, segundo dados do próprio governo, resultarão no aumento em torno de 18% da energia elétrica. Ou seja, a energia elétrica no Brasil já está, o preço já é muito alto, aqui no Paraná sobe com muita frequência e a privatização vai fazer com que o preço seja ainda maior e que a alteração seja ainda mais frequente. Mais uma vez a população perde e quem ganha são os grandes especuladores do mercado financeiro que vão comprar a Eletrobras por um preço muito barato e vão ter uma alta taxa de lucro. Mais uma semana de muita luta, de resistência e na próxima semana mandaremos mais notícias. Um grande abraço.